O Senhor esteja com todos Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade Para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imiteis as suas ações Pois eles falam e não praticam Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los Nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura Na testa e nos braços E põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes E dos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas E de serem chamados de mestre Quanto a vós Nunca vos deixeis chamar de mestre Pois um só é vosso mestre E todos vós sois irmãos Na terra não chameis a ninguém de pai Pois um só é vosso pai Aquele que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias Pois um só é o vosso guia Cristo Pelo contrário O maior dentre vós Deve ser aquele que vos serve Pois quem se exaltar será humilhado E quem se humilhar será exaltado É palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e irmãs Nesse tempo favorável De revisão de vida De retomada da nossa Caminhada De cristãos Nesse tempo que a nossa igreja chama De tempo favorável Tempo propício para O incremento da obra É uma obra A obra da nossa conversão A palavra de Deus É escolhida a dedo Para nos ajudar Nesse sentido Como hoje Esse trecho do Evangelho De São Mateus Vem uma vez mais Nos falar Sobre a importância Da purificação Da religião Ou melhor Da vivência Até dos preceitos Religiosos Das práticas religiosas Do espírito Com que vivemos A prática religiosa Essa palavra De Jesus Muito forte Contra os fariseus De ontem Do tempo dele É também Aplicada para nós Fariseus Dos tempos de hoje Se não fazermos Continuamente Esta purificação Nós podemos Podemos também Estar dando Uma de fariseus E como damos Ou seja Fazemos as coisas Mas as fazemos Com a intenção De parecer Para nós Para a nossa consciência Até de mostrar Para as pessoas De que nós Praticamos As regras Da religião E no fim E no fim das contas Não termos Um coração Convertido Não termos Um coração Misericordioso Não termos Um coração Que de fato Experimente A santidade Por isso Digo Constantemente Devemos Fazer esta Revisão Senhor A minha Vivência Da fé Está sendo De fato Conforme A vontade De Deus Ou conforme O meu Miolo A minha Cabeça De modo Que eu Como sou Fico Todo lampreiro Todo contente Todo em paz Mas de fato Não dou Indícios De uma Profundidade De conversão Satisfatória Que de fato Agrade a Deus E sirva Aos irmãos Jesus está Falando Dos fariseus Que tinham Aquela preocupação Puramente externa Não é isso? Faziam as suas ações Para serem Vistos Eles até Colavam Aqui Na testa Aqui Na manga Da túnica Frases Da bíblia A lei De Moisés Para dizer Que eles Estavam Pregnados Da lei Assim Mas gostavam Daquelas vaidades Daqueles reconhecimentos Que eles Vinha disso Gostavam De ser Cumprimentados Serem tratados Como mestres E a tudo isso Jesus Condena Não pode Ser assim Por que? Porque vai dizer De outras Formas Que nós devemos Buscar viver Na simplicidade Lava o rosto Para que as pessoas Percebam Que tu Não estás Jejuando Pois isso é Para Deus Não saiba A tua mão Direita Que faz A mão esquerda Quando fizeres O bem Quando deres Esmola E outras Coisas Todas Que Jesus Está ensinando Aos seus discípulos Continuamente Meus irmãos e irmãs É por isso Que eu insisto Dizendo Que não é só No tempo Da quaresma Que nós devemos Rever a nossa conversão É sempre Todo o tempo O tempo O tempo da quaresma É todo propício Mais para isso Porque a purificação É uma necessidade De nós O ser humano É a criatura Com maior facilidade De adaptação A gente se adapta A gente se conforma A gente se Acomoda E parece Que está tudo bem Nós também Espiritualmente Podemos fazer Acontecer isso Nos acomodar Parece que está Tudo bem Até mesmo Acomodar A nossa consciência Não É assim Jesus diz Que Por esse mal Nós continuamente Devemos estar Revendo Claro Não é para criar Uma neurose Em nós Mas É para nós Estarmos Afinados Com o pensamento Com o coração De Deus De modo que assim A prática exterior Aquilo que a gente faz As nossas orações Os vários exercícios De piedade Eles de fato Batam Correspondam Com a nossa Vivência É até Um convite A sensatez Que Jesus Faz Buscarmos E depois Saber Do nosso lugar Quem se exaltar Será humilhado E quem se humilhar Será Exaltado Saber 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 que diante De Deus Funciona Um outro Critério De avaliação Não é quem Aparece Mas é aquele Que de fato Tem o coração Purificado Voltado Para Deus Nunca esqueçamos Que um dos termômetros Para nós Verificarmos A verdadeira Comunhão Com Deus É a comunhão Com os irmãos Não tem jeito São João Evangelista Chega A chamar De mentiroso Aquele que diz Que está em dias Com Deus Mas está em falta Com os irmãos Por isso A quaresma Também é um tempo Oportuno Para isso Orarmos Pelos outros Fazermos O bem Enquanto isso Dependa de nós Ajudar Por isso Se usa o termo Genérico De esmola Não é bem A esmolazinha Da moeda Do pedaço De pão Não é assim A esmola Procura Educar-nos Para a partilha Para a solidariedade Para a preocupação Com a situação Das pessoas Que se encontram Numa situação Desfavorável E às vezes Nem é Tanto só Dar as coisas Mas também Fazer companhia Também visitar Também Dizer uma palavra Também confortar Também estar presente Tudo isso entra Aliás São obras De misericórdias Espirituais Aquelas De dar as coisas São obras De misericórdias Materiais Ou corporais São ambas As que constituem A vida Do discípulo Missionário Do Senhor Vamos pedir Meus irmãos e irmãs Que o Senhor Aguce sempre A nossa consciência Como eu já disse Com vistas A busca A busca Da nossa conversão Contínua Especialmente Neste tempo Favorável Da graça De Deus Para nós Que é A quaresma Vou agora Dar um instante De silêncio Cada um de nós Procure interiorizar Algum bom pensamento Para a sua própria Caminhada De silêncio De silêncio De silêncio Eia De silêncio De silêncio